O notebook Dell Luna, agora pode ser desmontado em até 30 segundos, graças ao seu novo design que dispensa cabos e parafusos e necessita apenas de um tipo de agulha para soltar os componentes, igual a bandeja do chip do celular, apresentando assim menor quantidade de cola, cabos e parafusos, permite soltar e encaixar as peças em segundos, até mesmo por um robô, e a Dell planeja adotar até 2030 100% de materiais reciclados ou renováveis para a embalagem de seus produtos.